Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar e Deus vai cumprir Mesmo em prisão, Ele não desistiu Esperou a promessa e Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus ninguém pode prostrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Que a tua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Passa como José Que esperou Deus a seguir e venceu Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Mas eu sei que está perto Que a tua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus a seguir e venceu Através da fé Oh, aleluia Glorificado seja Deus para sempre Jesus Cristo é o Senhor desta nação E de todo mundo Amém, Jesus Oh, glória Glorificado seja Deus